Oi pessoal, começa esse vídeo hoje com uma coisa muito importante pra falar pra vocês, tá? Que é que eu estou com uma preguiça absurda. Não, sabe aquele dia que você pensa no que você tem que fazer e aí te dá um cansaço absurdo, te dá muito sono? Então, gente, estou nesse dia, sabe? Eu tenho uma pia de louça pra lavar, acho muita louça, não é pouca não. E aí eu penso nela e já me dá sono, já vou me encostando em algum lugar. É, hoje até já consegui fazer algumas coisas, né? Fiz almoço, foi na rua que eu tinha que comprar escova de dente pro Lucas, tinha que comprar biscoitinho e tinha que ir ao banco. Então isso eu já fiz e foi tranquilo, foi bem rapidinho. Mas pensar em fazer as coisas da casa, cara, que sono, que cansaço, nunca senti nada igual. Êêêêêê, aperta de novo pro... Êêêêêêê, ele fica todo feliz quando ele aperta. Esses bonequinhos que fazem barulho. Lá, ó, ó. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A cara de feliz, fica muito feliz, né, meu filho? Hoje ele tá, gente, com a corda toda Não parando um minuto Aquele dia, sabe, que ele está super agitado E aí não para em lugar nenhum Não para aqui pra brincar Não para quando eu tô na cozinha fazendo alguma coisa Enfim, é um daqueles dias que eu tenho que ficar Atrás dele, assim, ó A cada segundo, não posso dar mole nenhum Ah lá, já tá escapando pela varanda Já é a segunda vez hoje Agora até que tá mais aberta a porta Mas de manhã, gente, tava aberta Assim, só um pouquinho de nada O bichinho foi, empurrou a porta E saiu Volta aqui, filho Volta aqui, meu filho Você vai fugir, é? Ah, foi ele Hoje eu vou fazer uma coisa com o Kim Que eu já deveria ter feito há algum tempo Mas, né, que a gente vai adiando, adiando E aí, né, nunca faz Eu quero cortar um pouquinho o cabelo dele aqui, assim, do lado Que fica um cabelinho grande, assim Só por cima da orelha, sabe? Aí fica um pouquinho estranho Então hoje eu vou dar uma paradinha no cabelo dele Vou filmar pra vocês Vamos ver se ele vai ficar quietinho Claro que eu não tenho, né, gente? Vai ser com tesoura, aquela que a gente usa em casa mesmo Mas, né, espero que funcione Ainda bem que o cabelo dele é bem pouquinho Então, se eu errar, qualquer coisa não vai aparecer tanto Mas a intenção é só cortar esses que ficam aqui, assim, ó Do ladinho mesmo Só pra não ficar aquele monte de cabelo Vai parecer que tem cabelo só ali do lado Fui na rua hoje Aí dei um pulinho lá nas ruas americanas E comprei o biscoitinho do Lucas Tava até em promoção Tava R$2,50 Bem baratinho esse biscoito Que costuma ser uns R$4,00, gente Então, se você é do Rio Passa lá, compra esse biscoitinho Que é muito gostoso É, comprei o meu cookzinho Que eu adoro Esse cook integral de chocolate Com gotas de chocolate Gente, é muito gostoso Nem parece que é integral Parece cook mesmo Sabe? Aquele que a gente compra o show cook Muito, muito, até melhor que o show cook esse aqui Em palavra Comprei também a escovinha de dente do Lucas Que a dele já tava bem velhinha, ó Aí comprei essa daqui Da Sunnyfield E eu achei essa daqui legal Porque ela tem um... Eu esqueci o nome disso aqui Mas é pra colar na parede, sabe? Então a escovinha dele vai ficar coladinha lá E é bom que vai secar direitinho Essa aqui, ó É tamanho P E é macia Então achei bem bonitinho também Eu acho que pra ele deveria ser até uma escovinha menor Mas lá não tinha Então foi essa daqui mesmo Essa aqui custou R$6,00 Vamos ver se é boa E olha quem tá aqui Fuxicando O que a gente tá falando Você, seu fofoqueirinho Olha esse potinho aqui Que legal, gente Você coloca o biscoitinho ali Mostra aqui aí, filho E aí O biscoito não cai Tá vendo? Porque ele só coloca a mão ali É... Tipo uma ventosa Não é ventosa, não Enfim Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha o Jupinhas pegando Conseguiu, filho? Isso, tá vendo? Ele tem essas... Essas coisinhas aqui É tipo um silicone E aí o Lucas coloca a mão aqui dentro Pega um biscoitinho Ó Sem... Sem derramar todos E se ele fizer isso aqui também Ó Tá vendo? Só caiu o farelo aqui pra eu limpar Mas o biscoito mesmo não cai Então é bem legal É... Pra levar pra rua Pra passear com ele no shopping No carrinho Que ele vai comendo o biscoitinho dele feliz E não faz bagunça, né, filho? Tudo no esquema já, ó Coloquei o iPad Pra ele ficar vendo aqui o desenho A tesoura O pente Minhas ferramentas E o Luquinho está aqui Coloquei a cadeirinha dele aqui assim, ó De frente pro iPad Que aí ele fica ali vendo E fica quietinho, distraído, né, gente? Vamos começar agora Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Acabei, gente Deu certo mais ou menos, né Mas assim, deu pra quebrar um galho O próximo corte de cabelo do Lucas Com certeza eu vou levar ele num salão Porque olha só como ficou aqui do lado Deixa a mamãe mostrar aqui, filho Ó, tá vendo? Ficou muito reto ali, não sei se deu pra você Tá vendo? Ficou um pouco reto demais Eu deveria ter cortado assim de outro vídeo Mas como era só pra parar, então tá tranquilo Do outro lado eu acho que ficou melhor Olha o pouquinho de cabelo dele que eu cortei, gente Foi bem pouquinho mesmo, como eu falei Foi só pra tirar os cabelinhos que estavam por cima da orelha Que ficava meio estranho E eu não conseguia pentear Então é isso Eu que fiz o primeiro corte de cabelo do meu filho Que emoção Vai ficar registrado aqui nesse vídeo Que euzinha aqui que fiz o primeiro corte de cabelo do Lucas Gente, que lindo, né? E gente, hoje eu tô usando aquele batom Lembra que eu mostrei no vídeo de comprinhas aqueles batons do site Mais Vaidosa? Hoje eu tô usando um deles e aí tô testando pra ver como que vai ficar a duração Como é a pigmentação, tudo isso E aí, né? No final do vídeo eu conto pra vocês o que eu achei Mas por enquanto, ó Já tá saindo aqui no meio Deve ter mais ou menos, sei lá Não sei mais ou menos o tempo que tem Tem tempinho já que eu passei Já comi, já bebi Então de repente pode ser por isso que tá saindo, né? Mas vamos ver Vou passar mais uma vez E vou analisar tudo direitinho pra contar pra vocês, tá? Olha ele que só quer ir pra varanda agora Aprendeu a ir pra varanda Aprendeu a fugir pela brechinha Agora só quer ficar aí, né, Lucas? Vem, mamãe Vem, mamãe, Toti Cadê a mamãe? Que safado você é, cara? Gente, vou finalizar o vídeo por aqui A Luquinha está com soninho Aí tá ficando meio enjoadinho Cuchilou um pouquinho Aí acordou assustado E vou tentar fazer ele dormir agora Também tô morrendo de fome e vontade De comer uma pizza hoje Mas não dá Porque ainda não é final de semana, né? Então vou me reservar pro final de semana E o vídeo foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí um pouquinho do nosso dia Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça Dá aquele like aí, né? Vocês já sabem Eu conto muito com o like de vocês O próximo vídeo vai estar muito legal Pelo menos assim eu acho, né? E espero que vocês não percam o vídeo, gente Na sexta-feira Mais ou menos umas 8 horas 7, 8 horas Eu vou liberar esse vídeo E vai ser muito divertido, né? Filhinho Então é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo grande pra vocês E tchau, tchau Dá tchau, tchau, filho Tchau, tchau, pessoal E tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau.